Quem está em busca de uma vaga de emprego ou recolocação no mercado de trabalho tem esta semana várias oportunidades para participar de processos seletivos. Ao todo são ofertadas 200 vagas por intermédio do Cine Municipal. O Dirceu cansou de fazer os chamados bicos e busca um emprego com carteira assinada. Ah, tá na hora, né? Faz horas, tá na luta aí, né? Já o Valdir veio tentar a sorte na capital após ser dispensado do trabalho no mês passado. O que aparecer que a gente vê que posso fazer, a gente vai encarar. Além da regional Bairro Novo, os processos seletivos acontecem nas regionais Boqueirão, Boa Vista e Matriz. Temos vagas para todas as escolaridades, nem todas as vagas exigem experiência, então é uma grande oportunidade para o trabalhador começar o ano aí bem empregado. Os interessados devem comparecer aos locais das entrevistas com documentos pessoais como RG e CPF e a carteira de trabalho, que pode ser física ou digital. Não é obrigatório levar currículo. A outra novidade é que empresas ofertando vagas de emprego podem usar gratuitamente os espaços públicos do município para a seleção de trabalhadores, procurando diretamente a Prefeitura Municipal. Pode entrar em contato com a Central de Vagas do Cine pelo e-mail vagas.curitiba.br.gov.br ou pelo telefone da FASA, a gente vai fazer todo um atendimento e ajudar nesse encontro do trabalhador ideal para atuar na empresa.